Fala pessoal, desta vez começamos o nosso vídeo de uma forma diferente Isso era pra ser a minha introdução, aquela que tem a mãozinha? Puta merda Fala pessoal, agora sim Mas tu é folgado hein Tiago, tu foi pro meu lugar, fez a minha mãozinha em pleno clima de Natal Tu me roubou Galera, voltando aí ao nosso foco Aos carros, que é a nossa vida aí 2018 a gente comeu o carro, dormiu o carro, viveu o carro Viveu o carro A gente viveu o carro em 2018, produziu muito conteúdo E é o nosso último vídeo, nosso último contato com vocês aqui no Youtube Antes de virar o ano, mas a gente promete que não vamos ficar muito tempo desligado aqui É verdade galera, agora em 2019 a gente já volta aí Estamos cheio de ideias A gente tem muita coisa boa aí pra produzir pra vocês E aí como não poderia ser diferente esse vídeo como o último do ano De agradecimento a todos vocês aí por terem paciência Aturado a gente, assistido não é aturado E aturar a gente aqui conversando besteira 40 minutos de vídeo, mas graças ao apoio de vocês A Deus, ao apoio das marcas A gente conseguiu crescer muito no ano A audiência foi lá pra cima, a gente fechou o dezembro aí Vai fechar o dezembro com muito acesso, muita novidade E uma expectativa muito boa pra 2019 É, a gente fecha agora 2018 com números nas nossas redes sociais muito expressivos Instagram quase 50 mil seguidores Cada foto que a gente posta é 600, 700 mil curtidas Interação muito grande Então é só gratidão E justamente falando até na questão das redes sociais aí A gente precisa até de uma focinha pra vocês aqui no Youtube Aqui no Youtube Então quem não é inscrito, aproveita Não é aqui em Tiago não, é no Youtube É, no Youtube Ninguém vai se inscrever aqui não Eu nunca fiz isso, mas eu sei que em alguma parte da tela aí tem um botão de inscrever É só clicar lá Você se inscreve aí, ativa as notificações Compartilha com os amigos aí galera Pra dar essa focinha aí pra gente Antigamente a gente só pedia lá no final do vídeo É, e aí não dava muito certo não É uma dor É, bora lá, voltando Voltando É, vamos falar aí um pouquinho dessas nossas experiências ao longo do ano Experience Experience Tem que ser chique É E aí, Maga? Vou lhe chamar até de forma íntima agora Eita, tu rasgou o meu apelido não, Web É E aí, Maga? Qual foi, assim, sua melhor experiência esse ano? Ah, Tiago, a gente pegou muito carro legal desde o começo do ano Mas o que me marcou foram dois eventos Eu adoro fazer evento, cobrir evento Salão do Automóvel de São Paulo Foi espetacular A gente conseguiu um acesso de imprensa Foi antes pro evento, tá? Ficou lá em São Paulo Deu pra produzir muito conteúdo bacana E ver o que vamos esperar de 2019 no mercado, tá? Teve um vídeo que eu fiz lá Não tinha muita expectativa nele Sabe qual foi, Tiago? É uma picape Eu gravei duas picapes no salão Eu acho que foi a Lasca A Lasca Gravei lá, sem muita expectativa Quando vê o vídeo, tá bombando aqui no canal Mais de 40 mil acessos já Então, era um carro que a Renault Ainda não tinha confirmado Chegou no salão Não confirmou de novo Tá uma nuvem escura sobre o carro A gente não sabe se vem, se não vem Mas, de toda forma, tá bem quente O pessoal tá curioso Isso já é um termômetro, né? Pra Renault É Porque se estão pesquisando, né? Já estão de olho aí É, e eu acho que o vídeo também deu essa bombada Porque, assim, são dois mercados quentíssimos no país São os de picapes Hoje em dia, né? E SUVs SUVs compactos SUVs compactos, principalmente Inclusive, a gente fez, essa semana, um vídeo falando do mercado de SUVs compactos Tanto ao longo de 2018, como a projeção pro próximo ano O que é que pode vir aí, né? É, clica aí em cima, ó Corre lá Que aí dá uma assistida aí também Dá o play Alasca, é Agora, assim, falando na questão da Alasca e de picape também Classe X, né? Ficou devendo lá, né? Não foi pro salão A Mercedes não foi pra lá Eu cheguei no dia de imprensa lá, não vi o carro Fiquei achando que iam mostrar somente no dia de público Chegou no dia de público Cadê a classe X? Um carro aí extremamente aguardado, né? Parece que a própria Mercedes pegou um balde de gelo e jogou Não foi nem de água fria É um carro confirmado já, Tiago A gente esperava que fosse o primeiro contato É um carro confirmado, já teve treinamento aí pra alguns concessionários Já postamos fotos no Instagram Já tinha carro rodando aí pra fase de homologação E de repente, tipo, calaram a boca, assim, com relação à classe X, né? É Aí justamente ficou devendo lá Até porque os próprios proprietários aí, futuros proprietários de classe X, né? Precisam ver o carro também, né? Não é só quando... Exatamente Até porque, como é um carro novidade, muita gente também tá descendo o pau porque vem na mesma plataforma, chassi aí da Frontier, né? Isso aqui, conjunto mecânico, blá, 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 blá E a Alaskan também E a Alaskan também, até porque vai ser feito tudo em parceria ali na Argentina E é justamente essa questão que atormenta um pouco a direção da Renault, a presidência Porque qual seria o motivo justificável do cara deixar de comprar uma Frontier totalmente renomada no Brasil Com investimento de marketing absurdo pra comprar um carro basicamente igual da Renault Então eles estão com essa dúvida aí, apesar que é uma aliança, né? A gente já sabe disso há um tempo É, até porque muitas montadoras aí trabalham em parcerias, né? É Com relação à questão de tecnologia, né? Até um tempo desse aí, linha Land Rover, eu usava motores da Ford A própria Volvo também, né? Então, enfim, né? Outra experiência aí, esse ano? Agora eu jogo pra tudo, enquanto eu penso na minha outra aqui O carro mais legal, assim, que te marcou Que quando perguntar no próximo ano qual foi o carro que marcou tua cabeça em 2018 Tu vai nem pensar, vai falar eu Bicho, eu não tenho como escolher só um Não tenho como escolher só um Tá bom, tá bom, vamos deixar ele escolher dois, vai, dois Também não tenho como escolher só dois Mas, enfim, eu vou botar mais ou menos aí uma listinha Alguns, assim, que eu me lembro que eu gostei muito desse período O primeiro que você lembrou, diga aí logo Si, falando Si, fica assim, falando isso, hashtag saudades dele Também tem vídeo aqui no canal, tá em cima já o link É, é um carro com apelo esportivo Que não é, não tem esse absurdo de potência Mas o acerto dinâmico do carro é fantástico Então dá pra você se divertir tranquilo demais Muito bom o carro Voltando pro Civic SE, aproveitar e agradecer ao Henrique, né Proprietário do carro aí que confiou, né Liberou o carro aí na mão da gente É, a Maroc V6 também Espetáculo, a gente pegou daqui, foi até Campina Grande Fez questão de se perder no meio do caminho Entrou num trajeto off-road ali por... Ali é o que? Massaranduba Massaranduba, Matarretão Quem é do Nordeste aqui, Paraíba, Pernambuco Sabe mais ou menos o que a gente tá falando É Aí, que mais? XC60 Diesel Nossa Também fantástico o carro Aí falando em Volvo XC40 Eu tenho umas quedas pro Volvo Porque a preocupação que a marca tem com as pessoas é fantástica A filosofia da empresa é muito legal E assim... Inclusive voltou ao nosso mercado agora, né É Lá em Paraíba A gente tava meio off aí por um tempo Da Volvo E agora... E pegou num excelente momento a Volvo, né A PG Prime retomou aí o comando da Volvo aqui no estado É... E assim, pegou no melhor momento com o lançamento aí do XC40 Que é um carro que tá vindo aí embalando Né É um carro extremamente gostoso Como a gente até falou no vídeo também É um carrinho que você põe 5 mil reais, 6 mil reais a mais Você põe algumas tecnologias semi-autônomas no carro É... O carro não vai ser 100% autônomo Lembrando disso também, né Não tem no Brasil É... Não tem no Brasil Aí... Que mais? Jaguar XR Sport também Pegou muita novidade esse ano também Virtus TSI Exatamente E hoje, inclusive, a gente tá a bordo do Jetta Não sei se vocês já notaram Acho que sim, né O pessoal aí é meio... Meio fanático em carro Então... Primeiro contato assim Não dá pra saber qual é o carro É... Jetta R-Line É a versão mais top Por hora aqui, tá Do sedan no Brasil Tão falando que no próximo ano Vem com o motor 2.0 Finalmente E se a Volkswagen Abriu o olho Com as borboletas, né Porque faz muita falta Voyage Automático Tem pedal shift Amaral com picape Tem pedal shift E o Jetta não tem pedal shift Pô, Volkswagen Vacila, hein Agora voltando Vai Teu último aí Teu última experiência aí Ou algum carro Que te marcou Porque se tu for falar de experiência Tu vai vir com o Drain Road Novamente aí E aí... Sem ser de viagem Não, é sem ser de evento De carro Desse ano Desse ano Desse ano um carro Vou falar dois Tá? De propostas de... Ah não, na verdade São coisas bem parecidas O Tiguan E também, viu? Me marcou muito A gente não pegou o R-Line Se fosse o R-Line Eu certamente estaria bem mais apaixonado Mas o Tiguan Comfortline Com motor 1.4 Que carro delicioso Pra pegar a estrada Fui pra Recife com o carro Pro evento do Pé Exóticos Também mandar um abraço aí Pra Wagner do Pé Exóticos E a equipe A equipe lá do Pernambuco Turma que tá dando gás lá também Tiguan Achei muito foda o carro, Thiago A linha Volvo também Bacana que a gente pegou Esse ano Deu pra fazer o 60 e o 40 A gente fez A linha XC E foi isso O HR-V também Que a gente gravou recentemente Que tá Mesmo sendo um facelift O carro mudou bastante Me surpreendeu, tá? Pra fechar o ano agora Com chave de ouro Foi bacana E é mais ou menos isso, galera Aí Outros carros também Eu acho que a gente gostou muito Esse ano também Foi da linha BMW Foi Que teve X2 X3 X1 acho que a gente fez ano passado Foi E o 320 também Que tá bombando bastante É Então assim, galera Pra finalizar Pra o vídeo também Não ficar muito longo aí Agradecer mais uma vez A todos vocês Que tem nos aturado aí Durante todo esse tempo Não só no ano 2018 Não é assistido não É aturado Aturado de fato É só vídeo longo Esse a gente tá Correndo um pouco mais Pra ficar mais reduzido Os inscritos aí No canal Cresceu bastante Tá crescendo bastante Os views, os inscritos Obrigado de verdade A todo mundo Seguidores O galera do grupo Do WhatsApp também Aí que dá sempre Aquela força E assim A gente vai tentar Retomar também A gente tá com os projetos Agora pra 2019 Tentar retomar A segunda edição Aí do Paraíba Alto Show Que o evento Que a gente fez No final do ano passado Também Em parceria com o Garage 83 Em parceria com o Garage 83 Manda um abraço aí Pra Elton E a equipe também Do Garage 83 Elton Também conhecido como Nego Elton É Parcerão Aí o cara tá dando sangue Há muito tempo já Começou quase igual O Carangos PB Acho que ele começou em maio De 2011 E o Carangos PB Em junho Então a gente tá praticamente Ao mesmo tempo aí Dando gás aqui no Nordeste Pra ativar o cenário O que o Garage 83 faz A gente não faz O que a gente faz O Garage 83 não faz E o que os dois não fazem Os dois se juntam pra fazer Exatamente E o Paraíba Alto Show Foi um exemplo disso E não só com O Garage 83 Mas às vezes até Aquele incentivo moral Assim Que a galera também dava A galera dá certo Não sei o que A gente recebe o apoio De muita gente Com relação a isso E mais uma vez Nós somos extremamente Gratos a vocês Por todos os feedbacks Também que Que dão aí pra gente Galera comenta muito Interage Vou admitir Que não dá pra responder Tudo tá Principalmente Quando o vídeo Já é um pouco antigo E a galera Começa a comentar Fazer questões Perguntar Discutem Debate A gente não consegue Acompanhar tudo Até porque A medida que os números De vídeos vão aumentando No nosso canal A gente tem 120 130 140 views Um vídeo que é antigo A gente não consegue mais Acompanhar tão de perto E basicamente Essa equipe é formada Por quatro pessoas Exatamente No máximo Então assim E às vezes é só Um ou duas que respondem No YouTube E aí os outros fazem outra coisa A galera também tem Suas vidas profissionais Aí por fora Então mas a gente Esse esforço máximo Pra fazer tudo Da melhor forma Tá Tamo aprendendo Junto com vocês também A gente aqui Faz a avaliação do carro Mas a gente não sabe De tudo não Claro Não somos especialistas Intocáveis no assunto A gente Pessoas Comuns Que gostam Vez ou outra não Vez em sempre Tem seguidor Corrigindo Uma coisa ali Outra O Thiago corrigindo Antes de gravar Eu corrigindo ele A gente se complementando Então tamo aqui aprendendo E passando o que a gente sabe Da melhor forma Com humildade Com respeito E com muita gratidão Agora no final do ano Que é o que a gente Não poderia deixar de sentir Queria a gente ter dinheiro Pra mandar um panetone Pra cada um de vocês Mas infelizmente Não dá Ou um carro né Quem sabe Ou um carro Mas é isso aí galera Valeu mesmo Por todo esse abuso Da gente esse ano Pra vocês terem aturado E as empresas também Teve muita empresa bacana Apoiando o Carangos PB Aqui na Paraíba No Nordeste E até no Brasil Então brigadão de verdade A todo mundo Então vai citar aí Pra não ter Pra gente não ter o lápis De esquecer Mas foram muitos parceiros Esse ano E a gente só tem A agradecer mesmo A vocês aí Estamos totalmente animados Pra 2019 Que vem com força total E é isso Partiu Paz e saúde aí Pra todo mundo aí E um 2019 aí Recheado de coisa boa Valeu galera Até mais Valeu Valeu